Que honra e emoção, Senhora Presidente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e Senadores, aqui vir e aqui estar na Casa da Democracia de Espanha, representando uma pátria irmã e sucedendo aos meus predecessores os Presidentes António Ramalhianos, Mário Soares, Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva. Honra e emoção por estar perante vós, legítimos representantes do povo, dos seus sonhos, dos seus anseios, das suas lutas, das suas provações. Honra e emoção por sentir bem fundo a memória do jovem constituinte de 75 e 76, que eu fui, no meio de uma revolução, nessa era de construção de um novo tempo em liberdade. É esse o surtilégio da democracia e que a contrapõe a toda e qualquer ditadura. O acolhimento da liberdade, do pluralismo, dos direitos humanos, todos eles, os pessoais, os políticos, os económicos, os sociais, os culturais. Ao fim e ao cabo, consagrando a dignidade da pessoa humana, não como abstração, mas de cada uma e de todas as pessoas de carne e osso. Lutar pela democracia é um imperativo de todos os dias, tal como é um erro acreditar que basta a sua proclamação nas constituições e nas leis. Ou entender que uma vez consagrada é um dado adquirido para sempre. Vós e nós sabemos o que foi viver em ditadura e sonhar com a democracia e construí-la palmo a palmo durante longas caminhadas feitas de esperança e de combate. Nós e vós sabemos como são constantes e preocupantes os sinais que nos chegam de outras paragens, onde sistemas políticos entram em crise ou se fragilizam porque se desistiu de se fazer da democracia uma realidade de todos os dias. Um desafio nunca esgotado. E foi com a democracia e pela democracia que vós e nós assumimos o projeto europeu como um projeto humanista, personalista, de paz, de desenvolvimento, de ambiciosa justiça social. Baseado na liberdade, mas buscando a igualdade, solidário e participado, aberto ao mundo, significando tolerância contra egoísmo xenófobo. Participação das pessoas contra o confidencialismo, que provoca o populismo, fraternidade que se opõe ao ódio e à exclusão. E foi ainda com e pela democracia que quisemos e queremos afirmar de modo renovado o vosso e o nosso universalismo. nas comunidades ibero-americana e lusófona, no mundo árabe, no mundo islâmico em geral, em África, nas Américas, na Ásia e no Pacífico. A culminar no reforço das Nações Unidas, onde ambos desempenhamos papéis relevantes. A democracia nos unirá e nunca, nunca poderemos acertar que ela nos dê vida. Em essencial, nós só podemos sentir, como sentimos hoje, o indecível júbilo da amistade com a democracia e a integração europeia, porque nos vemos finalmente, uns e outros, tal como somos. É certo que estuvimos desde sempre na mesma península, na mesma Europa. Atravésamos océanos e desembarcamos em continentes antes que muitos outros. dividimos incluso o universo com a benedicção papal. Creímos poder detenir o tempo com um tratado. Vencimos e perdimos batalhas. Propagamos valores e modos de vida e destruímos outros. Hicimos puentes, aunque nos cuestionásemos a menudo. Ambos elegimos o mundo como a nossa casa, apesar de que nada ni nadie poderia privarnos do deleite insuperável do regresso a nossa morada originária. Todo isto tivemos em comum. E, sem embargo, tardamos em compreendermos plenamente em todos estes séculos. Só com a democracia, que trouxe também a integração europeia, encontramos o equilíbrio entre nossas identidades e nossa fraternidade. Porque, só com a democracia, juntamos o que foi o querer serlo em liberdade, em pensar em mais igualdade. E sobrepassamos a dúvida quase sistemática sobre se optávamos definitivamente por a fraternidade ou deixávamos que persistiram semillas de desconfiança recíproca, quando não de desconocimento. Só com a democracia, elegimos ser fieles ao melhor da história de cada qual, sem ceder nem um milímetro de essa democracia, a que chegamos há quatro décadas em movimentos de recíproca influencia. Pois bem, não ceder nem um milímetro de essa democracia é recriá-la sem cessar. Temos que recriar a cada momento a nossa democracia, a nossa educación, os nossos sistemas sociais, a nossa economia, a nossa relação e a relação com todos os outros, as nossas instituições, a nossa proximidade com as pessoas. temos que realizá-la com a cultura e a partir da cultura, porque a cultura é a que permanece quando as conjunturas económicas e políticas se alteram, quando as pessoas se sucedem no permanente fluir do tempo. E ela é a que define o rasgo mais forte e duradero na vida das sociedades, constituindo a verdadeira diferença entre a democracia e a ditadura. Senhora Presidente, senhora Presidente, senhorias, não foi necessário dizer-lo, mas estava certamente em vosso espírito desde o primeiro momento de minhas palavras. A história comum, aun quando em periódica tensão, o presente democrático em imparável construção, a imaginação criadora volta para o futuro, que evoque, são os vossos e os nossos. Os vossos, feitos de Don Quijotes, mas também dos Sancho Panza, os nossos, dos míticos Quintos Imperios, mas também dos críticos homens do Restelo, que nos describiu Camões. De os mais sonhadores, dentre os sonhadores, como dos mais pegados à terra, de os pegados à terra. Unidos como estamos, mas alhá de todas as desuniões. Unidos como estamos, mas alhá de todos os escepticismos antidemocráticos. Unidos como estamos, Espanha e Portugal. Portugal e Espanha, ambos muito diversos entre nós e dentro de nós. conscientes que só juntos e tal como somos poderemos ir mais longe. Só juntos, em democracia, com a humilde coragem de querer mais futuro do que passado. Esta é a mensagem fraterna do Presidente de Portugal, homenageando nestas Cortes o forte caráter, a vigorosa personalidade, a consistente determinação, o espírito indomável do povo espanhol. Viva Espanha! Viva Portugal! Aplausos! 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 Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada.